Olha só o que eu vou fazer agora. Vou fazer uma muda desse meu pé de hibisco pela técnica da alporquia. Essa técnica é muito bom para quem já tem a planta, né? Mas se você não tem a planta e você conseguiu um galho de qualquer forma, então o que você pode fazer? Você pode simplesmente pegar o galho que você ganhou, sei lá, e você pode enterrar ele na terra. É bom você tirar todas as folhas e você botar apenas o galho sem as folhas, né? Eu acho que a forma de germinar é bem mais fácil. Eu sempre tenho mais sucesso dessa forma. Mas como eu já tenho a planta, eu vou usar a técnica da alporquia. Porque nessa técnica você não tem o perigo de você perder a planta. Olha, eu já tirei a casca dela ali, ó. Nesse daqui também, aqui assim, tá vendo? Aqui assim, ó. Tá bem aqui assim, ó. Tirei a casca desse e também daquele dali, né? Então, geralmente quando eu vou fazer essa técnica, eu gosto de usar muito é a fibra do coco, da casca do coco. Porque ela é muito bom, ela faz as raízes crescerem bem mais rápido. Com a terra também funciona, mas se você usar a fibra do coco, o enraizamento é bem melhor. Eu digo isso porque toda vez que eu fiz com a fibra do coco, eu tive bem mais sucesso e bem mais rápido, beleza? Então o que é que eu vou fazer, ó. Geralmente eu uso também um barbante de nylon, porque quando a gente usa aquele barbante de algodão, ou sei lá, ele se dissolve mais rápido. Então se você usar o nylon, ele demora muito para dissolver. Então vai dar tempo de criar raiz e você plantar, e ele ainda vai estar lá firme e forte. Tá vendo? Aqui está a minha sacolinha que eu vou usar. Ó, essa sacolinha daqui é o que eu vou usar para envolver ele. Beleza? Então, como eu não tenho fibra do coco, eu vou usar essa terra daqui mesmo. Porque como eu falei, com terra também funciona. E se a terra for adubada, melhor ainda. Beleza? Eu vou só dar uma pausa aqui para começar a enrolar ele aqui, ó. Vamos lá, né? Então eu fiz de duas formas diferentes. Nesse daqui eu coloquei esse copinho. Tá vendo? Eu cortei ele ali do lado, ó. Fiz uma cavidadezinha. Tá vendo? Passei o galho por dentro dele, desse jeito assim, ó. Tá vendo a aberturazinha que tem? Ele ficou desse jeito. Também vai ser bom. E o outro eu fiz numa sacolinha mesmo, ó. Tá vendo como ela ficou? Nesse caso aqui, ele é melhor, porque como o saquinho ele é bem transparente, assim que começar a surgir as primeiras raízes, eu já sei que ele deu certo. Então quando esse daqui começar a crescer raiz, esse daqui também certamente já vai estar, né? Então, ó. Como ele não vai ficar no sol, eu não vou precisar cobrir ele aqui não. Porque o bom era você cobrir ele com um saquinho aqui, para ele não ficar ressecando muito. Porque o vento, o sol, deixa esse vasinho aqui muito seco. E você não pode deixar ele secar. Você tem que estar sempre molhando essa terra daqui. Eu não posso dizer assim em quanto e quanto tempo, porque eu não sei. Na minha região mesmo, eu molho ele aqui em dois em dois dias. Tá bom? Mas depois que ele nasce raiz, aí você tem que molhar todo dia. Porque como tem raiz, ela vai começar a sugar a energia, a água do substrato aqui, ó. Tá vendo só? Então, ó. Como eu falei, essa técnica é muito bom. Muita gente usa essa técnica de alporquia para fazer multiplicação em frutífera, porque assim você tem um aproveitamento bem mais rápido, né? A planta vai começar a florescer bem mais rápido. Do mesmo jeito é isso daqui, ó. Eu não vou esperar ela criar folha nada. Como ela já tem folha tudinho, ela vai criar raiz aqui embaixo. É só eu cortar aqui assim e começar a plantar já. Eu tô fazendo essa muda porque já duas pessoas me pediram aqui um galhinho dela, beleza? Então, ó. Quando ela enraizar aqui, é só eu cortar. Cadê? Cortar aqui assim, ó. Entendeu? Cortar aí embaixo do saquinho, ó. E já plantar diretamente no vaso ou no local definitivo. Então, é assim que eu faço a minha muda das minhas plantas. Essa técnica eu fiz até também em rosa do deserto. Não foi nessa aqui, mas foi em outra. Beleza, gente? Então, ó. Se você quiser saber como é que vai ficar isso daqui, segue aí. Porque logo, logo eu estarei fazendo novos vídeos mostrando como é que ela está, beleza? A flor dela vocês já viram. É uma das flores mais lindas do mundo. E é isso aí. Vamos ver como é que vai ficar, beleza? Obrigado a todos e fiquem com Deus. Olha só que coisa linda. Ela tá cheia de flores.